Música Boa noite queridos irmãos, queridos amigos Bem-vindos mais uma vez a central de transmissão do Instituto Vida para Todos Aqui da Sala Jaspi da Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo Que o Senhor abra os nossos corações Que o Senhor possa derramar sobre cada um de vocês a sua benção, a sua luz Que a palavra que o Senhor vai falar para cada um de nós esta noite Possa encontrar uma boa terra nos nossos corações Que possamos abrir os nossos corações Para ouvir a palavra do Senhor Para receber o que Ele tem para nos falar E que Ele possa iluminar a cada um Encorajar, consolar, direcionar, motivar Nos alegrar Para que nesse tempo do fim Nessa reta final Todos nós possamos avançar E cruzar a linha de chegada Possamos perseverar até o fim Para os nossos queridos amigos que nos assistem E que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Cristo Com este pastor maravilhoso Nós oramos para que Através da palavra do Senhor esta noite Você possa recebê-lo E ter uma experiência viva, marcante Para a sua vida Que vai mudar para sempre O seu destino Hoje à noite nós vamos Continuar A nossa jornada Através do Salmo 23 A cada semana que passa Mais se confirma para nós Que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima Esta semana houve alguns eventos muito importantes O principal dos quais Foi a firmação de um acordo Entre os Estados Árabes Unidos Unidos Árabes com Israel E também Sudão Está demonstrando interesse E tem vários países árabes Alinhados já Querendo firmar esse acordo Tudo isso Apesar de não ser tão detalhado Isso aponta Na direção Do cumprimento das profecias Daquele acordo final Que um político Carismático Que surgirá na última semana de Daniel Nos últimos sete anos Desta era Vai firmar uma aliança com Israel Trazendo paz para o Oriente Médio E nesse período Os israelenses Poderam reconstruir o seu templo E restaurar todas as práticas De adoração a Deus Do Antigo Testamento E daí Nós sabemos Queridos irmãos São sete anos Só que A gente não sabe exatamente O início Dessa fase Daí de repente Vai haver o arrebatamento Dos vencedores Um pouquinho antes dos três anos e meio Um pouquinho antes da metade Daí É um efeito Dominó Os eventos Vão se desencadear Um atrás do outro E Ocorrerá o que A Bíblia chama De a grande tribulação Aqui na Terra E o nosso objetivo Queridos irmãos É que Sejamos daqueles Que sejam tomados E não deixados Mateus 24 Fala Um será tomado E deixado o outro Uma será tomada E deixado a outra Aquele que perseverar Até o fim Este será salvo Então nós estamos aqui Queridos irmãos Não estamos aqui Buscando coisas exteriores Não estamos aqui Buscando coisas superficiais Nós Queremos levar as coisas Muito a sério Com Deus Nós queremos Nos comprometer Com a vontade de Deus Nós queremos estar Engajados E nós queremos Estar focados Tem muitas distrações Hoje Tem muita neblina Hoje A neblina é muito densa Mas nós queremos Ser capazes De enxergar Através da neblina Por mais densa Que seja neblina Nós queremos ver A nossa meta Do outro lado Da neblina E essa meta Que nós vemos É o que nós chamamos A visão Governante As palavras Que são faladas Nos finais de semana São para dar Para nós Essa visão Governante Essa direção Uma visão Que nos leva A acordar Todas as manhãs Motivado Motivado Energizado Através do Espírito Santo No nosso espírito E Por mais que sejam As dificuldades Por maiores que sejam As adversidades Nós avançamos Só que não avançamos Sozinho não Nós avançamos juntos Como um exército Oh como é bom Estar junto com os irmãos Hoje à tarde Houve Esse grande evento Maravilhoso evento O Congresso das Mulheres Puxa Que Mais de 4 mil Mulheres Do mundo inteiro Participaram Foi algo extraordinário Algo tremendo As irmãs cuidando Uma das outras Apoiando uma das outras Cuidando uma das outras Isso é algo tremendo Ninguém está aqui Para avançar sozinho Não estamos aqui Para bancar o herói não Ninguém vai conseguir Chegar sozinho Nós precisamos Uns dos outros Nós somos membros Do corpo de Cristo Nós somos todos O exército coletivo Do Senhor Bom Nós ainda estamos No versículo 5 Do Salmo 23 Então vamos ler mais uma vez O Salmo 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Versículo 2 Ele me faz repousar Em pastos verdejantes Leva-me para junto Das águas de descanso Refrigera-me a alma Restaura-me a alma Guia-me pelas veredas Da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu ande Pelo vale da sombra Da morte Não temerei mal Nenhum Por quê? Porque tu estás comigo O teu bordão E o teu cajado Me consolam Agora o versículo 5 Em que nós Gastamos muitas semanas Preparas-me uma mesa Na presença Dos meus adversários O irmão Miguel Má Na quarta-feira À noite agora Ele falou Sobre a importância Da mesa Toda vez que o Senhor Aparece para alguém Mesmo no Antigo Testamento Quando Deus aparecia Para, por exemplo Apareceu para Abraão Ele comia com Aqueles De quem ele cuidava Deus comia com o seu povo E também No Novo Testamento De Jesus Toda vez que ele aparecia Era para comer com eles É interessante Ele nos prepara Uma mesa Na presença Dos meus adversários Unges-me a cabeça Com óleo Então na semana passada Nós entramos Nessa frase Começamos a falar Dessa frase Unges-me a cabeça Com óleo O meu cálice Transborda Então Ficamos muitas semanas Falando sobre A mesa Que o Senhor Nos prepara Na presença Dos nossos adversários E na semana passada Nós começamos a falar Sobre essa questão De o Senhor Nos unge a cabeça Com óleo Então aqui Nós abordamos Dois aspectos Dessa questão Primeiramente No aspecto espiritual No aspecto simbólico Toda vez que havia Uma festa em Israel Na casa de um judeu Na casa de um israelita Então sempre havia Uma mesa Uma mesa Farta Para servir A comida E havia sempre O óleo O óleo era O anfitrião Ungia O convidado Com o óleo E havia sempre Também O cálice Para servir o vinho Então esses três elementos Eram elementos Básicos De uma festa Ou seja Que o Senhor Mesmo em que nós Passemos pelo Vale da sombra Da morte Mesmo na presença Dos adversários O Senhor Nos prepara Uma mesa Então já explicamos Que essa mesa Por um lado É para o Senhor Nos suprir Nos fortalecer Nos alimentar Para que possamos Refazer as nossas forças Por outro lado Denota O descanso Que Deus quer dar Para nós O descanso Que Deus quer dar Para nós Na presença Dos adversários Porque o versículo 5 Fala Da nossa experiência Mais profunda E mais elevada Desse Cristo Vitorioso Em sua ressurreição Nas nossas batalhas Diárias Na batalha Que a igreja Hoje trava Para fazer A vontade De Deus Aqui na terra Então nessa batalha Nessa guerra espiritual Contra os adversários De Deus Até o dia final Em que todos Os adversários De Deus Estarão sujeitos A Cristo E estarão Colocados Debaixo De seus pés Enquanto nós Estivermos Nessa batalha Nós estamos Experimentando Cristo De uma maneira Profunda E elevada Então Estamos sendo Treinados Hoje Pelo Senhor A sermos Homens de guerra O Senhor Está nos ensinando A arte Da guerra Louvado Seja o Senhor Então nós Estamos aqui Lutando juntos Como o exército Do Senhor Junto com os irmãos Junto com a igreja E o Senhor Está emitindo um chamado Hoje Ele está Convocando O seu exército Ele está Chamando O seu exército E está convocando O seu exército Para se alistar Nós estamos aqui Queremos dizer Eis-nos aqui Senhor E queremos nos alistar Então nessa batalha Nessa guerra Contra os adversários De Deus O Senhor Nos dá descanso Então O outro significado Da mesa É o descanso Do Senhor Nós temos que aprender Hoje A descansar Enquanto servimos A Deus O trabalho É duro O trabalho É bastante Árduo Tem muita coisa Que fazer Mas não somos nós Que fazemos Paulo Falou em Segunda Coríntios Que ele A primeira Coríntios Que ele trabalhou Mais do que qualquer um Mas não ele E sim a graça De Deus Com ele Então nós temos De aprender A servir a Deus No descanso Porque senão Nós nos esgotamos Fisicamente Emocionalmente E espiritualmente No final Nós desistimos Nós jogamos a toalha E desistimos E vemos Vários irmãos Que já estão Nessa situação Isso é uma lição Que precisamos aprender A aprender A descansar No Senhor Daí Essa questão De ungir a cabeça Com óleo Também faz parte Da festa E daí E do banquete Daí Queridos irmãos Nós lemos Alguns versículos Em que Nós vimos Como Cristo É o cabeça E ele foi ungido E essa unção Que Deus Efetuou Sobre o seu filho Jesus Cristo Como cabeça Essa unção Esse óleo Desce pela sua cabeça Passa pela sua barba E chega A cada parte Das suas vestes Alcançando Cada membro Ou seja Nós como membros Do corpo de Cristo Somos ungidos Juntamente com a cabeça Com Cristo Que é a cabeça Do corpo Nós estamos ligados A ele Louvado Seja o Senhor Ou seja Como Cristo Foi ungido Para cumprir A vontade De Deus Para levar a cabo A comissão De Deus Nós hoje Como corpo De Cristo Aqui na terra Nós O Senhor Nos deu Deixou uma Grande comissão Ele falou E de portanto Fazer discípulos De todas as nações Batizando-os Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo E ensinando-os A guardar Todas as coisas Que eu vos tenho Ordenado E eis que estou Convosco Todos os dias Até a consumação Do século Então Eu falei no começo Que vários eventos Nos encorajaram Esta semana Outro evento Foram aquelas fotos Aquela notícia Maravilhosa Os vídeos Que nós vimos Dos irmãos De Paquistão Serem batizados O Evangelho Do Reino Chegou até Paquistão Louvado seja o Senhor Então realmente Irmãos Quanta alegria Ver os irmãos Ali sendo batizados Invocando o nome Do Senhor Depois recebendo As Bíblias de presente Depois numa reunião Invocando o nome Do Senhor Esse é o Evangelho Do Reino Hoje a igreja Recebeu A missão de Deus A comissão de Deus De pregar O Evangelho Do Reino Louvado seja o Senhor Agora Eu quero fazer Alguma respiga Um pouco de respiga Não sei se você entende O que é respiga Os mais velhos Talvez entendam Os mais novos Talvez não Antigamente Hoje quando se colhe Se colhe com Coletadeira Colhedeiras Então Seja soja Seja o milho Seja o trigo No Rio Grande do Sul Mas mesmo assim Quando colhe Com a máquina Ainda fica Caem alguns grãos Na terra Então sempre Há uma perda Antigamente Não era com Coletadeira Que se colhe Era com foice Então os Trabalhadores No campo Colhiam com a foice E passavam Pelo campo Colhiam com a foice E quando passava Daí Eles achavam Que tinha colhido Tudo Quando Olhavam para trás Viram que deixaram Áreas Sem cortar Se esqueceram Passou batido Daí Deus No seu grande amor Para com o seu povo Para com aqueles Necessitados Para os carentes Determinou uma lei Um estatuto Que Uma vez que você Passou Na colheita Seja cevada Seja trigo Você não pode voltar Para colher O que ficou Aquilo é respiga Respiga quer dizer O que ficou Da colheita Aquilo é para as viúvas Para os pobres Para os necessitados Daí eles vão lá E colhem aquilo Para a alimentação deles Isso demonstra O amor de Deus Então nessas Mensagens Que nós damos Sempre é A respiga Sempre a gente Fala e fica Algumas coisas para trás Inclusive Quero encorajar vocês O irmão Pedro Na última sexta-feira Ele começou a dar Uma live No Instagram dele Pessoal dele Para justamente Fazer essa respiga As mensagens Domingo de manhã Tem um tempo limitado E ainda tem muitas coisas Que ele queria colher Queria falar Mas não conseguia Não consegue Então ele está dando Fazendo essa respiga Nas sextas-feiras à noite Então vai ser várias sextas Então os irmãos Estão convidados A assistir Então hoje à noite Vou fazer uma pequena respiga Do que nós vimos Nas semanas passadas E também Algumas coisas Que o Pedro falou No domingo Eu gostaria de Completar E reforçar Eu quero ler Um versículo Que nós lemos Na semana passada E que está Diretamente ligado Com o que o irmão Pedro Falou no domingo de manhã Seguinte No último sábado à noite E domingo de manhã Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 1 Versículo 21 Tem a ver com a unção Unge minha cabeça Com óleo Então aqui fala No versículo 21 De 2 Coríntios capítulo 1 Mas aquele que nos confirma Convosco Em Cristo E nos ungiu É Deus Quem nos ungiu É Deus Mas de que maneira Ele nos ungiu Nos confirmando 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 os apóstolos Conosco Em Cristo Ou seja Os apóstolos E nós nos unimos E somos confirmados Em Cristo Só que essa palavra Confirmar aqui Não nos dá uma ideia Muito boa Muito completa Do que está acontecendo Uma palavra Melhor aqui Confirmar Não está errado Está certo Mas o significado Destrinchado Quer dizer Vincular Conectar Então vou ler Como deve ser Mas aquele que Firmemente Nos vincula Convosco Em Cristo Ou seja Nós todos estamos Vinculados juntos E vinculados a Cristo Eu vou usar outra palavra Que é a palavra Que o irmão Pedro Usou no domingo De manhã Conexão Conectado Inclusive A live Que ele deu Na sexta-feira Ontem à noite Foi A desconexão A tragédia No jardim do Éden Deus quer nos conectar Mas o inimigo Quer nos desconectar Então Eu vou ler de novo Esse versículo Segundo a Coríntios No 21 Mas aquele que Firmemente Nos conecta Convosco Em Cristo E nos ungiu É Deus A unção Vem Queridos irmãos Quando estamos Conectados A unção Desce da cabeça Passa pela barba E chega Até as vestes Até a orla Das vestes Chega até cada membro Quando o membro Está conectado Então essa questão Da unção Denota Conexão Se essa mão Está Decepada E colocada Em cima da mesa Não vai receber a unção Então nós Não podemos Andar sozinhos Nós precisamos Estar na realidade Do corpo de Cristo Queridos irmãos Não é só estar Na igreja Nominalmente Nós precisamos Estar Queridos irmãos E essa é a mensagem Que Deus está transmitindo Para nós Hoje Precisamos estar No miolo Da vida da igreja Tomando-se a mulher Universal De Apocalipse 12 Como exemplo Nós não Podemos só Estar na mulher Nós temos Que estar no filho Varão Então nós Precisamos estar Conectados Com Cristo Então Cristo Nós lemos Não é irmãos Vamos ler Alguns versículos Que foram Lidos No domingo De manhã Colossenses 1 17 Colossenses 1 17 Ele é Antes de todas as coisas Nele Tudo subsiste Tudo subsiste Então O irmão Pedro Explicou para nós Que essa palavra Subsistir No grego É sunistal Que quer dizer Unir As partes Num todo Está vendo É conexão É conexão Unir as partes Partes num todo Nele Tudo subsiste Ou seja Ele é o centro Conector Deste universo Tudo está ligado Nele Isso é a mesma coisa Que dizer Tudo está encabeçado Nele Ele encabeça Todas as coisas Você lembra Que a gente falou Muito de encabeçamento O reino de Deus Não é Comida e bebida Mas justiça Paz e alegria No Espírito Santo Quando estamos Encabeçados em Cristo O que nós temos? Justiça Paz E alegria Louvado seja o Senhor Isso faz parte Daquela unção Que desce Agora Efésios 1.10 Efésios 1.10 Fala assim De fazer Convergir nele Na dispensação Da plenitude Dos tempos Na economia De Deus Da dispensação Dos tempos De fazer Convergir nele Na dispensação Da plenitude Dos tempos Todas as coisas Essa dispensação No grego É economia Quer dizer No plano de Deus No plano que Deus tem Está o fato De Deus querer fazer Convergir em Cristo Todas as coisas Convergir Todas as coisas Convergir Tanto as do céu Como as da terra Então vou pedir Para projetar aqui A primeira imagem Eu vou pedir Para projetar duas imagens São duas imagens Iguais Tá Iguais Essa é a primeira imagem É uma roda de bicicleta Isso mostra A convergência Isso mostra A convergência Aqui está Cristo Como centro Conector De todas as coisas Cristo é o centro Cristo também É a circunferência E aqui estão Todos os raios Todas as coisas Convergem nele Está vendo? Não importa Onde você está Você Nós Convergimos em Cristo Ele é quem Cabeça todas as coisas Agora vamos ver A segunda imagem A próxima imagem Essa imagem Foi uma Irmã Que enviou Ela fez um trabalho Uma vez na faculdade E Fez essa Imagem Então É a mesma coisa Aqui no meio Está escrito Cristo Cristo Então Todas as coisas Aqui Seja na circunferência Cristo é a circunferência E Cristo é o centro E aqui estão Todos os raios Convergindo Mesmo as coisas Aqui na circunferência Convergem em Cristo Claro irmãos Nós Para poder ilustrar Nós usamos O plano Mas na verdade Deveria ser uma esfera Uma esfera Então em todos Os lados da esfera Tudo converge Em Cristo Então aqui Eu quero explicar um pouquinho O que o irmão Pedro Explicou também Explicar um pouquinho Essa palavra A palavra no grego De convergir Antes de A palavra no grego É Ana Que falai O mai Ana Que falai O mai Então eu vou explicar um pouquinho Essa palavra Existe em português Existe em português a palavra Encefalograma Céfalo Você põe um monte De terminar isso aqui Daí você faz o encefalograma Para ver as ondas do cérebro Da cabeça Existe a palavra Céfaleia É dor de cabeça Céfalo Em português É cabeça Encefalo É o cérebro É a parte Interior Da cabeça Então Céfalo No grego O C No português No grego É K Então no grego Cabeça É Kefale Kefale Agora é Cabeça Agora no português Não existe esse verbo Cabeçar Existe o cabecear No futebol Mas cabeçar Não existe Mas no grego Existe Cabeçar É Kefalai Ou Kefalai É cabeçar Agora a palavra Ana Kefalai Ana O prefixo Quer dizer No meio Puxando tudo Para o meio Estar no meio Estar entre Então está vendo aqui Opa Já tiraram aqui Então Põe da bicicleta aí Então Está vendo No meio No meio Esse é o Ana Kefale É cabeça Ou seja Ou seja Ana Kefalai Quer dizer Cristo A definição oficial Do léxico É colocar Todas as coisas Juntas Sob um princípio Unificador Unificador Sob um princípio Unificador Ou uma pessoa No nosso caso Aqui é uma pessoa Quem é essa pessoa? Colocar todas as coisas Juntas Debaixo de uma pessoa Quem que é essa pessoa? É Cristo É Cristo É Cristo que está aqui Tá Então Mas a palavra grega Tem a radical Cabeça Kefalou Kefalaiomai Que é cabeçar E o Ana Em português é Em Por isso que é Em Cabeçar Em Cabeçar Quer dizer A cabeça Atrai todas as coisas Para o centro Louvado seja o Senhor Então Por isso que A palavra Grega É muito rica Por isso que Deus Na sua sabedoria Usou o Novo Testamento Para o Novo Testamento A linguagem grega Então Encabeçar Quer dizer que Cristo É o centro Conector De todas as coisas Ele é aquele que une Todas as coisas Por isso que o verbo É a forma verbal De cabeça Então é Encabeçar Por isso que também Em algumas versões da Bíblia Em vez de usar Convergir Fala assim De fazer Encabeçar nele Todas as coisas E esse é o versículo Que é usado Para passar o encargo Do encabeçamento Cristo Quando ele se torna O centro Conector De todas as coisas Ele encabeça Na verdade Isso aqui está no plano Mas Deus puxa isso E aqui Todos os raios Vêm para o Espacial É uma coisa espacial Ele encabeça Todas as coisas Quando Cristo Voltar Todos os inimigos Estiverem debaixo Dos seus pés Ele vai Encabeçar Todas as coisas Vai tirar o caos Desse universo Desse mundo E todas as coisas Vão estar Ordenadas Louvado seja o Senhor Bom Vamos continuar Vamos ler mais uma vez Efésios capítulo 6 Efésios capítulo 6 Versículo 10 Deus fala Quanto a mais Sede Fortalecidos No Senhor Essa palavra Fortalecido É empoderado Está cheio de poder Sede Empoderados No Senhor E na força Do seu poder Revestivo De toda a armadura De Deus Para poder Ficar firmes Contra as ciladas Do diabo Porque a nossa luta Não é contra Sangue E a carne E sim contra Os principados E potestades Contra os dominadores Deste mundo Tenebroso Contra as forças Espirituais Do mal Nas regiões Celestes Aqui queridos irmãos Eu quero Ir um pouquinho mais devagar Eu quero explicar Um pouco Para os irmãos Porque na palavra Da semana passada Na segunda metade Na mensagem O que nós falamos? Falamos que Ungir a cabeça Com óleo No aspecto Prático É proteger A nossa cabeça Daí nós usamos O exemplo Das ovelhas Na Israel Que eram alvo Dos ataques Daquelas moscas Varejeiras Que entravam Pelas narinas E depositavam Ovos Que eclodiam E daí As larvas Saiam E chegavam Até o cérebro Para consumir O cérebro Daí A larva Amadurecia Daí Quando Passava pela Transformação Crisálida E essas coisas Daí saiam Uma nova mosca Das narinas Então isso Causava um grande Transtorno Isso também Dizimava Muitos rebanhos De ovelhas Então nós Explicamos Queridos irmãos Nós explicamos Para os irmãos Que O inimigo Hoje São como Essas moscas Hoje Existem Sobre cada País Sobre o mundo Os principados E potestades Nos ares Onde Reinam Os anjos Caídos E eles Bombardeiam A mente Das pessoas Bombardeiam E oprimem As pessoas E ele usa As coisas Deste mundo Para encher A nossa cabeça De coisas Para afetar O nosso emocional O nosso estado Mental Então E claro Se puder Atacar o nosso estado Físico Tirar a nossa saúde Mas aquele Que está no espírito O maligno Não lhe toca O maligno Não consegue Tocar no espírito Humano Mas consegue Tocar Na alma Do homem Na sua parte Emocional E na sua parte Mental Muitas vezes Nós sucumbimos Porque o nosso espírito É fraco E daí Essa parte Mental E emocional Dominam A parte espiritual Deveia ser o contrário O nosso espírito Tem que ser forte Para o espírito Reinar Sobre A alma Sobre a mente E sobre a emoção Por isso que Irmãos Nós falamos Nós precisamos Exercitar O nosso espírito Precisamos Desesperadamente Nesses dias Invocar O nome do Senhor Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Que tal ficar de pé Todo mundo aí Vamos invocar O nome do Senhor Ó Senhor Jesus Convidamos todos vocês A ficar de pé E invocar O nome do Senhor Vamos exercitar O nosso espírito Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Isso pode parecer Pouca coisa Mas isso é Libertador Isso traz Libertação Ó Quando nós estamos Ali numa crise De choro Nós não sabemos Mais o que fazer Estamos desesperados Nós entramos em pânico Queridos irmãos Invoquem o nome Do Senhor Eu tenho experiências Pessoais Experiências pessoais Acidentes No dia que perdi Minha filha O que me salvou Foi invocar O nome do Senhor Esta semana Também passamos O testemunho De uma irmã De Ribeirão Preto Que ia ser entubada Estava pronto Para ser entubada Daí ela invocou O nome do Senhor E milagrosamente A saturação dela Estava baixíssima Daí subiu 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 Para mais de 97 O Senhor Foi O invocar Se tornou A respiração dela E ela foi salva Então Tem muitos testemunhos De milagres Que acontecem Quando invocamos O nome do Senhor Então Vamos orar E ler a palavra Eu dei o testemunho Na semana passada Daqueles irmãos Que eram guardas vermelhos E que Muitas larvas Na cabeça Do tempo Do comunismo E toda vez Que queriam orar Queriam ler a Bíblia Aquelas pensamentos Do livro vermelho De Mao Tse Tung Vinham para suas cabeças Eles se libertaram Invocando o nome do Senhor E orando Lendo a palavra Então hoje Nós precisamos Realmente Irmãos queridos Exercitar O nosso Espírito Então Eu vou continuar Lendo aqui A nossa luta Não é contra Principados Não é contra Sangue e carne Não estamos lutando Contra homem E sim contra Os principados E potestades Contra os dominadores Deste mundo Tenebroso Contra as forças Espirituais Do mal Nas regiões Celestes Então Vou ler mais Depois eu volto Para explicar Portanto Tomai toda Armadura de Deus Para que possais Resistir no dia mal Aqui é toda Armadura de Deus Portanto Tomai A palavra que é Vós Essa armadura de Deus Não é uma coisa Pessoal É uma coisa Coletiva É algo coletivo A igreja inteira Tem que tomar Toda armadura de Deus Claro Tem um aspecto Pessoal Mas esse versículo Fala da igreja Como o exército De Deus A igreja A igreja É descrita No livro de Efésios Como o corpo de Cristo Como a obra Prima de Deus Como a família De Deus Como o reino De Deus E como a noiva De Cristo Como o guerreiro Coletivo Como o exército Do Senhor É a igreja Aqui Então nós Todos devemos Tomar A armadura Toda a armadura De Deus Para que possais Resistir no dia mal E depois de ter Desvencido tudo Permanecer Inabaláveis Estái pois Singidos Firmes Singidos Com a verdade Nós precisamos Conhecer a verdade Conhecer a palavra Fundamental Conhecer a palavra Profética Vestindo-nos Da couraça Da justiça O nosso viver Tem que ser uma vida De justiça Buscar pois Em primeiro lugar O seu reino E a sua justiça Ou seja Fazer a vontade De Deus Calçar os pés Com a preparação Do evangelho Da paz Estar envolvidos Com o evangelho Com a comissão Que Deus nos deu Embraçando sempre O escudo da fé Ah não ter dúvidas Crer Andar não pelo que vemos Mas andar pela fé Eu crie Por isso é que falei O escudo da fé Com o qual podereis apagar Todos os dardos Inflamados Do maligno O maligno Lá dos lugares celestiais Lá das regiões celestiais Lançam aqueles dardos Inflamados Aquelas flechas De fogo Para nos consumir Por dentro Mas o nosso escudo da fé Tira todas as dúvidas Rejeita Rechaça todas as dúvidas Louvado seja o Senhor Tomai também O capacete da salvação Isso que a gente falou Na semana passada Né Quando aquelas ovelhas Eram atacadas Por aquelas moscas A maneira que os pastores Encontravam Para proteger essas ovelhas Era derramar óleos Sobre as suas cabeças E passar em volta do nariz Passar em volta das orelhas Em volta dos olhos Daí as moscas Não vinham as moscas Iam embora E as ovelhas Ficavam calmas Tranquilas Isso mostra que o espírito Realmente é que nos Traz descanso O espírito Representado pelo óleo Da unção Nos traz descanso Nos traz tranquilidade Louvado seja o Senhor Tomai também O capacete da salvação Então o capacete É para proteger A nossa mente A nossa cabeça Desses ataques Das ideologias do inimigo O que o anticristo Quer fazer Nós já lemos Em Daniel 7,25 É Magoar os santos Desgastar os santos Consumir os santos Por dentro Por dentro Tirando o nosso moral Tirando o nosso Nosso emocional Abalando a gente Por dentro E a espada do espírito Que é a palavra de Deus Com toda oração E súplica Orando em todo tempo No espírito Isso aqui é Orar e ler Tomar a palavra De Deus Com toda oração Ler A palavra E orar Com a palavra Isso é uma arma Tremenda irmãos Muitas vezes nós oramos Daquele jeito tradicional Só pedindo isso Pedindo aquilo Aprenda querido irmão A pegar um versículo Ou dois versículos E usar aquele versículo Como o teor Conteúdo da sua oração Ore ao Senhor Com aquele versículo Louvado seja o Senhor Para isto Vigiano com toda Perseverança e súplica Por todos os santos Esses versículos Que nós acabamos de ler Queridos irmãos Nos mostram Que existe uma guerra aqui A guerra da igreja Contra um exército Invisível E esse exército Invisível Está É chamado Principados E potestades É chamado Os dominadores Deste mundo Eles que dominam Este mundo Quem não tem O Senhor Jesus É dominado Por esses principados E potestades E o domínio Queridos irmãos É mental É emocional E é espiritual E é espiritual Então quem não tem O Senhor É totalmente vulnerável Nós que temos O Senhor O Espírito É invulnerável Invulnerável Nós no Espírito Nós não temos brechas Nós estamos protegidos Mas nós podemos ser vulneráveis Vulneráveis onde? Na mente e na emoção Por isso nós precisamos Exercitar o nosso Espírito Quando exercitamos O nosso Espírito Nós levantamos A armadura de Deus Daí nós conseguimos Nos proteger Tá? Então existe Esse exército Satânico Então eu quero agora Ler alguns versículos Para mostrar para vocês Que existe um reino De Satanás Deus tem o seu reino Jesus orou Venha O teu reino Mas Satanás Também tem um reino Vamos ler então Mateus capítulo 12 Mateus capítulo 12 Agora neste momento Queridos irmãos Orem bastante Por essa parte da reunião Porque nós vamos expor Algo do reino satânico E Satanás Não vai ficar contente Em nós expormos isso Vamos expor Os detalhes A estrutura do reino Satânico E também A sentença Que Deus Passou para Satanás E A execução Dessa sentença Então vamos ler Mateus capítulo 12 Versículo 22 Então lhe trouxeram Um endemoninhado Cego e mudo E ele o curou Passando o mudo A falar e a ver E toda a multidão Se admirava e dizia Uau É este porventura O filho de Davi Mas os fariseus O mindo isto Murmuravam Este Não espere demônios Senão pelo poder De Beuzebú O maioral dos demônios Ou o príncipe Dos demônios Jesus porém Conhecendo-lhes Os pensamentos Diz-se Todo o reino Dividido Contra si mesmo Ficará Deserto E toda a cidade Ou casa Dividida contra si mesma Não subsistirá Eu abro um parêntese aqui Para aplicar este versículo Para nós Jesus falou O princípio Que rege Um reino Todo o reino Dividido contra si mesmo Ficará deserto E toda a cidade Ou casa Dividida contra si mesmo Não subsistirá Como é que está na igreja? Como é que estava A situação da nossa igreja Da sua igreja Antes da pandemia Estava dividido? Toda a igreja Dividida contra si mesma Uma igreja Em que há brigas Contendas Disputas Não subsistirá Não subsistirá Ficará deserta Os irmãos vão embora Irmão que isso sirva De alerta para nós E toda a família Toda a casa Marido e esposa Pais e filhos Muita briga Discussão Toda a casa Dividida contra si mesma Não subsistirá A família A casa Não vai durar O que que Deus está fazendo Através dessa pandemia? Deus está alertando a nós Na igreja Fazer a nossa Nosso dever de casa Arrumar a nossa casa Arrumar a nossa casa Arrumar a nossa casa Familiar E arrumar a nossa casa Na igreja Por isso que nós estamos Com a palavra da reconciliação Parte 19 Hoje à noite Precisamos nos reconciliar Ter paz Ter justiça Paz e alegria Esse versículo Não pode se aplicar A nós na igreja Não pode se aplicar Na nossa família Bom Versículo 26 É o versículo Que eu quero mostrar Para vocês Se Satanás Espelha Satanás Dividido estará Contra si mesmo Como pois Subsistirá O seu reino Então Jesus Aqui reconhece Existe um reino O reino de Satanás Jesus falou Se eu estou Expulsando os demônios Pelo maioral dos demônios Por Beuzebú É mesmo aqui Que Satanás Expulsar os demônios Então O reino de Satanás Não pode subsistir E Jesus estava Reconhecendo aqui Que Satanás Tem um reino E a palavra Beuzebú É muito interessante Irmãos Vamos ler O Beuzebú Essa palavra Beuzebú Vem do Antigo Testamento Vamos ler Segundo reis O segundo livro Dos reis Capítulo 1 Versículo 2 Fala E caiu Acasias E caiu Acasias Pelas grades De um quarto Alto Em Samaria E adoeceu Enviou mensageiros E disse-lhes Ide E consultai A Baal Zebúbe Deus De Ekron Se sararei Desta doença Ele não foi consultar O Senhor Não foi consultar O profeta do Senhor Ele foi consultar O Deus de Ekron O Deus dos Ekronitas E esse Deus de Ekron É chamado Baal Zebúbe E Baal Zebúbe Quer dizer O Senhor Das Moscas Depois da palavra Da semana passada Vários irmãos Me passaram Esse versículo Falaram Irmão Ezra Beuzebú É o Senhor Das Moscas Justamente Eu falei Das Moscas Que depositavam As larvas Os ovos Que eclodiam Viravam larvas No nariz Dentro das narinas Das ovelhas Depois essas larvas Iam até o cérebro Para comer o cérebro E matar a ovelha Justamente Beuzebú Significa O Senhor Das Moscas Então Esse Baal Zebúbe Quer dizer Senhor das Moscas Ele era o Deus Dos Echronitas E E essa palavra Baal Zebúbe Foi mudado De forma Depreciativa Pelos judeus Para Beuzebú Que também Significa O Senhor Das Moscas Mas também Significa O Senhor Do Monturo O Monturo É o Monturo De Esterco O Monturo É um monte Com lixo Com coisa fedida Coisa mal cheirosa Tudo E significa Um monte De Esterco Também Então Então Beuzebú Também Também Quer dizer Senhor Do Esterco Do Monte De Esterco Usado Para o príncipe Dos demônios Então existe Aqui o reino De Satanás E aqui é interessante Queridos irmãos Que Em Efésios capítulo 6 Voltemos a Efésios capítulo 6 Onde agem Onde atuam Esses Principados E Potestades Então preciso explicar Que esses principais E Potestades São os anjos Caídos O reino De Satanás Se compõe De duas partes A parte Celestial Que ocupa Os ares Que circundam A terra E a parte Da terra Incluindo os mares Nos mares E na terra Estão os demônios De onde Vêm os demônios Os demônios São os espíritos Descorporificados Daqueles seres Pré-adâmicos Que havia na terra Antes de Deus Criar Adão Na era Dos dinossauros Havia aquelas criaturas Dos dinossauros Havia aquelas criaturas Aqueles Belmote E todas aquelas Aquelas criaturas Mencionadas em Jó Eram tudo Na era Pré-adâmica E havia criaturas Aqui na terra Parecidos Com os homens Que na arqueologia Chama de Ou Paleontologia Chama de Hominídeos Antropologia Chama de Hominídeos Parecido com os homens Por isso que hoje Muitos dizem Que os homens Vieram Da linhagem Dos macacos Porque tem certa Semelhança Mas não era o homem Como Deus criou Deus criou Adão Mas antes daquilo Deus criou Outro tipo de ser E eles tinham espíritos Também Mas não era para Cumprir o propósito De Deus E eles se juntaram A satanás Na sua rebelião Irmão Pedro Explicou já isso Uma vez Então no céu Os anjos Um terço dos anjos Se juntou a satanás Na sua rebelião Mas na terra Todos esses seres Inclusive esses seres Parecidos com os homens Se juntaram a satanás E Deus O que que fez? Deus julgou a terra Com água E eles morreram Todos afogados E daí Esses espíritos Perderam o seu corpo E daí Eles ficaram Morando na água São os espíritos Descorporificados Que hoje No Brasil Chama de alma penada É isso mesmo Eles são Almas penadas Eles estão Vivem nos mares Vivem nas águas Mas quando vem Para a terra Eles precisam No corpo Sem corpo Eles passam mal Por isso que Existem os endemoninhados A possessão demoníaca Então eles Esses são os espíritos Descorporificados São os demônios Aqui na terra E nas águas No céu Quem são? São esses principados E potestades São os anjos Caídos Eles dominam Os ares Atmosfera Em volta da terra Eles são chamados Principados E Potestades E eles estão Olha só No versículo 12 Nas regiões celestes Bem no finalzinho Eles Reinam nas regiões celestes Em volta da terra E sobre cada país Cada estado Cada cidade Existe um príncipe Eles tem a hierarquia deles A hierarquia deles A ordem deles A hierarquia deles Então vamos ler alguns versículos Para confirmar isso Daniel capítulo 10 Daniel capítulo 10 Versículo 11 Ele me disse Daniel Homem muito amado Está atento As palavras Que te vou dizer Levante-te sobre os pés Porque Eis que Te sou enviado Ao falar ele comigo Esta palavra Eu me pus em pé Tremendo Quem é esse ele? De acordo com o contexto Aqui Provavelmente era Gabriel E tem outros capítulos Que falaram que Gabriel Já tinha sido enviado Várias vezes Para falar com Daniel Gabriel é oracanjo Mensageiro Tá Então me disse Não temas Vamos ler o versículo 12 Agora Não temas Daniel Porque desde o primeiro dia Em que aplicaste o coração A compreender E a humilhar-te Perante o teu Deus Foram ouvidas As tuas palavras E por causa Das tuas palavras É que eu vim Olha só Eu vim Mas O príncipe Do reino da Pérsia Tá vendo? Esse é um principado Sobre a Pérsia O reino da Pérsia Havia um principado E esse principado Era reinado Era governado Por esse Príncipe O príncipe Do reino da Pérsia Resistiu Por 21 dias Então Gabriel Sofreu um atraso Na sua viagem Para falar com Daniel Por 21 dias Porém Miguel Um dos primeiros príncipes Miguel é o arcanjo guerreiro Que aparece em Apocalipse 12 Lutando contra o dragão E seus anjos Miguel tem os seus anjos Lutando contra o dragão E seus anjos Miguel Um dos primeiros príncipes Veio para ajudar-me E eu obtive vitória Sobre os reis da Pérsia Sobre os reis da Pérsia Quer dizer Sobre os príncipes da Pérsia Havia Um aglomerado De príncipes da Pérsia Vejam só Versículo 20 E ele disse Sabes Por que eu vim Eu Eu tornarei a pelejar Contra o príncipe dos persas E saindo eu Eis que virá o príncipe da Grécia Está vendo Grécia era outro país Tinha outro principado E sobre esse principado Reinava O príncipe Da Grécia Mesma coisa no Brasil Existe o príncipe do Brasil O príncipe do estado de São Paulo O príncipe do estado do Amazonas O príncipe de Manaus O príncipe de Campinas O príncipe de Sumaré Existe toda uma hierarquia Nós precisamos entender Que essa guerra Entre nós O exército de Deus E os principais potestades Não é tão simples assim Por isso que nós precisamos Nos unir Precisamos exercitar o espírito Irmãos Não é uma coisa tão aparente Tá Então Agora Vamos Vamos Agora ver algo Na Bíblia Vamos ler Apocalipse 12 Apocalipse 12 Quando fala ali Apocalipse 12 Do arrebatamento Do filho varão Versículo 3 Viu-se também Outro sinal no céu E eis um dragão Grande Vermelho Com sete cabeças E dez chifres E nas cabeças Sete diademas A sua cauda Arrastava Terça parte Das estrelas Do céu As quais lançou Para a terra E o dragão Se deteve Em frente da mulher Que estava para dar a luz Afim de lhe devorar O filho Quando nascesse Eu estou falando Tudo isso irmãos Para explicar O que que Bombardeia A nossa mente São esses principais Potestades Esses anjos Caídos Que estão nos ares Então Eu estou expondo Tudo isso Para nós podermos Entender um pouco Contra quem Que nós estamos lutando Então aqui Apocalipse 12 4 Fala que A cauda do dragão Que é Satanás Arrastava Terça parte Das estrelas Do céu Quem são Essas estrelas Do céu Na Bíblia As estrelas Do céu Representam Anjos Então Essa terça Parte das estrelas Do céu É a única Passagem Aqui na Bíblia Que mostra Quantos anjos Se uniram A Satanás Na rebelião Contra Deus Quando Satanás O Pedro escreveu Já com bastante detalhe A rebelião De Satanás Em Isaías 14 E em Ezequiel 28 Quando Satanás Rebelou Contra Deus Tinha todo Um exército De anjos Ali Um corpo De anjos Um terço Desses anjos Se juntou A Satanás E aqui fala Então vamos ver Que na Bíblia Provar que na Bíblia As estrelas Do céu Representam Os anjos Vamos ler Jó 38 7 Jó 38 7 Quando as estrelas Do céu Juntas Estrelas Da alva Vamos ler Aqui Versículo 4 Onde estavas tu Quando eu lançava Os fundamentos Da terra Está falando Da criação Do universo Aqui Dimos Se tens Entendimento Quem lhe pôs As medidas Se é que o sabes Ou quem estendeu Sobre ela O cordel Sobre que estão Fundadas as suas bases Ou quem lhe assentou A pedra angular Quando as estrelas Da alva Quem são as estrelas Da alva São os anjos Juntas Alegremente Cantavam E rejubilavam Todos os filhos De Deus No antigo testamento Os anjos Eram descritos Por duas expressões Estrelas do céu Ou estrelas da alva E Filhos de Deus Então aqui mostra Que quando Cristo Deus através Do seu arquiteto Que era Cristo Criou o universo Todos os anjos Estavam vibrando ali Uau Que bonito Estavam cantando E se alegrando Vamos ler agora também Queridos irmãos Isaías Capítulo 14 Versículo 12 Eu só vou ler esse versículo Porque Esse versículo É o 13 O resto O Pedro já leu Como caíste do céu Ó estrela da manhã Quem é ele? É Lúcifer Estrela da manhã No latim É Lúcifer Filho da alva Como foste lançado Por terra Tu que debilitava As nações Esse era Satanás Na sua rebelião Contra Deus Tu dizias No teu coração Eu subirei ao céu Acima das estrelas De Deus Ele queria estar Acima de todos Os outros anjos Todos os outros Arcanjos Ele queria Exaltar o seu trono E no monte Da congregação Se assentar Nas extremidades Do norte Norte aqui É o terceiro céu Então ele aqui Também usa a estrela Para descrever O anjo Vamos ler agora também Lucas capítulo 10 Versículo 18 Lucas capítulo 10 Versículo 18 Aqui diz o seguinte Eu vou ler o 17 também Jesus tinha enviado 70 discípulos Para fazer a sua A sua missão Do evangelho Então regressaram 70 Possuído de alegria Vibrando Dizendo Senhor Os próprios demônios Se nos submetem Pelo teu nome Daí Jesus lhe disse Eu vi a Satanás Caindo do céu Como um relâmpago Está vendo? Satanás caindo do céu Como um relâmpago Aqui mostra O juízo de Deus Sobre Satanás João 12 31 João 12 31 Aqui diz Chegou o momento De ser julgado este mundo E agora o seu príncipe Será expulso Então No versículo anterior Jesus falou que viu A estrela Viu a Satanás Caindo do céu E aqui fala que O príncipe do mundo Será expulso Então aqui também Está decretando O julgamento Vamos ler agora Apocalipse 12 4 Nós já lemos A sua cauda Arrastava a terça parte Das estrelas do céu As quais lançou Para a terra Ou seja Todos estes anjos caídos Foram lançados Para a terra Lançados para a terra Quando? Nós vamos ler agora Versículo 9 E foi expulso O dragão O grande dragão Antiga serpente Que se chama Diabo e Satanás O sedutor de todo o mundo Sim Foi atirado Para a terra E com ele Os seus anjos Quando o filho varão É arrebatado aqui Há batalha no céu Miguel e seus anjos Lutando contra Diabo e seus anjos E o diabo e seus anjos São jogados para a terra E nesse momento Satanás lança Por terra com a sua cauda Todos Toda a terça parte Dos anjos Que são os anjos Caídos Versículo 9 Sim Já lemos aqui Então capítulo 9 Versículo 1 Apocalipse 9 1 O quinto anjo Tocou a trombeta Olha só irmãos Tudo É o mesmo fato Jesus viu Satanás Sendo jogado do céu Para a terra E Apocalipse 12 Satanás foi expulso Dos céus Foi lançado para a terra E aqui também O quinto anjo Tocou a trombeta E viu uma estrela Caída do céu Na terra Essa estrela Quem que é? É Satanás E foi lhe dada A chave do poço do abismo A quinta trombeta Já é o miolo Da grande tribulação São todos o mesmo evento Em diferentes versículos Mas todos falam Da mesma coisa Tá Agora É importante Irmãos Eu vou Apresentar para vocês Agora O tempo já está terminando Mas vou apresentar Para vocês agora A sequência Do juízo Da sentença Que Deus proferiu Contra Satanás E o juízo Que está sendo Executado Sobre ele Vamos ler de novo Isaías 14 12 Isaías 14 12 Como caíste do céu Ó estrela da manhã Filho da alva Como e foste lançado Por terra Tu que debilitava as nações Aqui eu preciso explicar Satanás Transitava Transitava No terceiro céu Junto a Deus No trono de Deus Ele achava que podia Tomar o lugar de Deus Ser igual a Deus Pelo menos Mas Deus daí O expulsou O lançou Fora da esfera Do terceiro céu Para a terra 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 Que não quer dizer Literalmente O chão A terra Mas é toda A terra Com toda a sua atmosfera Com o céu Em volta Da terra Então é para lá Que Satanás Foi lançado O Satanás Hoje habita Com seus anjos Caídos Os lugares As regiões celestes Em volta Da terra É ali que estão Os principados E potestades Versículo 15 Contudo serás Precipitado Para o reino Dos mortos No mais profundo Do abismo Essa é a sentença De Deus Você está sentenciado A prisão Perpétua Por exemplo Tá Então Mas Ele não foi ainda Para lá Esse lugar É o lago de fogo Tá Contudo serás Precipitado Para o reino Dos mortos No mais profundo Do abismo Essa é a sentença Que Deus proferiu Contra Satanás Não tinha se De executado Ainda Mas está sendo Executado Agora Vamos lá Ver Vamos ver Ezequiel Capítulo 28 Versículo 17 Ezequiel Capítulo 28 Versículo 17 Aqui só vou ler O 17 Elevou-se o teu coração Por causa da tua formosura Corrompeste Essa é a sentença De Deus Contra Satanás Tanto Isaías 14 Como Ezequiel 28 Falam da rebelião De Satanás Corrompeste Corrompeste a tua sabedoria Por causa do teu resplendor Lancei-te por terra Diante dos reis Te pus Para que te contemplem Tá vendo? Lançou por terra Ele saiu da esfera Do terceiro céu E foi lançada Para a terra Com todas O ar Em volta da terra Tá Agora vamos ler Mateus 25 41 Em Mateus 25 41 Nós vemos O destino final Onde Satanás Vai passar A eternidade Onde ele vai cumprir A pena dele 25 41 Então o rei Dirá também Aos que estiverem A sua esquerda Apartai-vos de mim Malditos Para o fogo eterno O lago de fogo Preparado Para quem? Não para o homem Mas para o diabo E seus anjos Mas infelizmente Os homens Que não receberam Que rejeitaram A salvação E o amor de Deus Vão se juntar Ao diabo E seus anjos É por isso que nós Precisamos pegar o evangelho Para salvar a humanidade Salvar nossos Amigos Parentes Familiares Nossos entes queridos Então aqui fala O fogo eterno Foi preparado Para o diabo E seus anjos Então isso aqui é a sentença Agora vamos ver a execução Lucas 10 Lucas capítulo 10 Versículos 17 e 18 Nós já lemos Então regressaram 70 Possuídos de alegria Dizendo Senhor os próprios demônios Se nos submetem Pelo teu nome Então ele disse Eu vi a satanás Caindo do céu Como um relâmpago Agora eu estou falando Esses dois versículos No outro contexto Com os 70 enviados A execução da sentença Começou a ser Realizada Através da expulsão Dos demônios Deus estava começando A executar o juízo Sobre satanás Daí Jesus falou Eu vi satanás Caindo do céu Como um relâmpago Vamos ler Próximo passo Da execução Primeiro foram os 70 Aqueles discípulos Começaram a executar A sentença O segundo foi Cristo na cruz Ele também executou Mais um pouco Da sentença Hebreus 2,14 Hebreus 2,14 Visto pois Que os filhos Têm participação Comum de carne E sangue Destes também Ele igualmente Participou Para que por sua morte Olha só Destruísse aquele Que tem o poder Da morte A saber O diabo Então mais um passo Da sentença Foi executado Sobre satanás Vamos ler agora João 12,31 Nós já lemos Versículo Vamos ler mais uma vez Agora nesse contexto Chegou o momento De ser julgado Este mundo E agora O seu príncipe Será expulso Então mais um passo Da execução Da sentença Agora O passo Terceiro passo É Apocalipse 12,5 É o filho varão Juntamente com Miguel E seus anjos Antes da grande Tribulação Tá Aqui mais um passo Dessa execução Da sentença Apocalipse 12 Versículo 5 Nasceu-lhe pois Um filho varão Nasceu para a mulher Um filho varão Que há de reger Todas as nações Com certo de ferro E seu filho Foi arrebatado Para Deus Até o seu trono Esse evento Desencadeou um processo No caminho Para o terceiro céu Para o trono Eles se juntam A Miguel e seus anjos Na batalha Contra O diabo O dragão E seus anjos Então vamos ler O versículo 7 Agora Houve peleja No céu Miguel e seus anjos Pelejaram Contra o dragão Também pelejaram O dragão E seus anjos Todavia Não prevaleceram Olha só Irmãos Aqui essa frase É super importante Para nós entendermos O que está acontecendo aqui Nem mais se achou No céu O lugar deles É aqui Neste momento Logo que os vencedores São arrebatados E se juntam A Miguel e seus anjos Para lutar contra Satanás Eles agora Vão ser expulsos Do ar Da atmosfera Dessa região celestial Que envolve a terra Então foi uma queda Em dois passos Na primeira execução Deus expulsou Satanás E seus anjos Do terceiro céu E eles caíram Para a terra Nas regiões celestes No ar Que circunda a terra Quando os vencedores Com Miguel e seus anjos Derrotarem Satanás No ar No céu Eles vão perder O lugar dele no céu Eles vão perder Olha irmãos Vão perder Os principados E potestades O lugar que eles estão Reinando hoje Vão perder o lugar De onde eles vão Influenciar as pessoas Aqui na terra Tá Então eles vão Ser jogados Para a terra Para o chão mesmo Físico Aí vai começar Grande tribulação Vai ser um lugar horrível O mundo vai ser um lugar horrível Para morar Durante a grande tribulação Irmãos Porque o mundo vai estar Infestado De anjos caídos Aqueles monstros Que se pintam por aí Nos filmes de terror Vai aparecer tudo Irmãos Os demônios vão sair Esse anjo Em Apocalipse 9 Quando Essa estrela Do céu cai Ele é o Ele é Satanás Tem na mão A chave do abismo Ele vai abrir o abismo E todos os demônios Estão no abismo No fundo do mar Vão sair E vão estar tudo Na superfície da terra Isso vai ser A grande tribulação Irmãos Não queiram estar aqui Eu não quero estar aqui Eu quero Me engajar hoje Para fazer parte Do exército vencedor Para ser arrebatado Queridos irmãos Então Aqui Então vamos lá Vamos ler Não se achou O lugar no céu Para eles Então eles vão perder O lugar nos principais De potestades Ou seja Não vai ter mais Principais de potestades Vai cair tudo para a terra E o céu vai estar livre Vai haver uma limpeza Dos céus E essa limpeza Dos céus Vai ser para quê? Para durante O reino milenar Os judeus vão reinar Aqui na terra No reino messiânico Aqui na terra Mas nós os vencedores Filhos de Deus Juntamente com Cristo Nós vamos reinar Nos lugares celestiais Nesse lugar que hoje É ocupado pelos Pelos anjos caídos Nós vamos ocupar Para suprir vida O espírito Exercer uma influência divina Uma influência de vida Sobre a terra Louvado ser o Senhor Vamos continuar lendo Capítulo 12 de Apocalipse Versículo 10 agora Ah não Vamos ler o 9 E foi expulso o grande dragão Antiga serpente Que se chama diabo e satanás O sedutor de todo mundo Sim Foi atirado para a terra E com ele os seus anjos Foi atirado para a terra Então ouvi grande voz No céu proclamando Agora veio a salvação O poder O reino do nosso Deus E a autoridade do seu Cristo Pois foi expulso O acusador de nossos irmãos O mesmo que os acusa De dia e de noite Diante de nosso Deus Tá Então louvado seja O Senhor E vamos ver o versículo 13 Quando pois Quando pois O dragão se viu atirado Para a terra Perseguiu a mulher Que dera a luz O filho varão Então a ação dele A ação de satanás Com os anjos caídos Estará limitado Apenas A terra A terra será um lugar horrível Para se morar Eles vão perder o lugar no céu Isso é importante Essa etapa Da expulsão deles No céu para a terra Importante Aí vai acontecer A grande tribulação Mas os céus Vão estar limpos Tá Então E daí vamos continuar Por último irmãos Tá Ainda não Isso aqui é É a sentença Que foi mais um Foi executado Por mais um passo Agora Depois da grande tribulação Antes do milênio Vai ter mais um passo Da sentença dele Ele vai ficar preso No abismo Por mil anos Vamos ler então Apocalipse Capítulo 20 Sabe por que Que o inimigo Tá intensificando A sua atividade Atacando A igreja Atacando A humanidade Intensificando A sua guerra Contra nós Por isso que nós Precisamos nos unir Porque ele sabe Que seu tempo Tá chegando Tudo que estão falando Aqui Vai se cumprir Pra ele Ele tem pouco tempo Ele não quer Ele quer adiar Isso o máximo possível Então vamos ler Apocalipse 20 Versículos 1 a 3 Então vi descer Do céu um anjo Tinha na mão A chave do abismo E uma grande corrente Esse anjo É o anjo Enviado por Cristo Ele segurou o dragão A antiga serpente Que é o diabo Satanás E o prendeu Por mil anos Aleluia Acabou a grande tribulação Daí Deus vai dizer Ó Chega Mas ainda não vai jogar Na água de fogo Não Deus ainda vai precisar Dele mais tarde Pra limpar o universo De vez Lançou no abismo Fechou E pôs selo Sobre ele Para que não mais Enganasse as nações Até se completarem Os mil anos Daí não vai poder mais Colocar as larvas Na cabeça dos homens Todo aquele ataque Dos principais De potestades Não tem mais Irmãos Depois disso É necessário Que ele seja solto Pouco tempo ainda Ele vai ser solto Pouco tempo Tá Então isso aqui É Antes do milênio Mas depois da grande tribulação E por último Irmãos Por último Quem vai executar A sentença Sobre ele Vai ser o próprio Deus Vamos ler Apocalipse Capítulo 20 Versículo 7 A 10 Quando porém Se completarem os mil anos Deus E sairá a seduzir As nações Que há nos quatro cantos Da terra Você acredita? Depois do milênio Aqueles mil anos Maravilhosos Ainda tem gente Rebelde contra Deus Ainda tem gente Que é suscetível A um engano De Satanás Então Deus Quer purificar O mundo Uma última vez Último filtro E sairá a seduzir As nações Que há nos quatro cantos Da terra Gog e Magog Afim de reuni-los Para a peleja O número dessas É como a areia do mar Tanto de gente Que tendo desfrutado O reino milenar Ainda querem se rebelar Contra Deus É inacreditável É a natureza humana A natureza pecaminosa Do homem Marcharam então Marcharam então Pela superfície da terra E sitiaram o acampamento Dos santos E a cidade querida Desceu porém Fogo do céu E os consumiu O diabo O sedutor deles Aleluia Queridos irmãos Aleluia Foi lançado Para dentro Do lago De fogo E enxofre Onde já se encontram Não só a besta Como também O falso profeta A besta e o falso profeta São os dois Que vão inaugurar O lago de fogo Depois da batalha De Armagedon Eles já vão ser jogados Dentro do lago de fogo Sem julgamento Sem nada Direto E serão atormentados De dia e noite Pelo século dos séculos E a sentença Que Deus proferiu Lá em Ezequiel 28 Contra Satanás Vai se cumprir aqui Esse é o fim do diabo O sedutor De todas as nações Louvado seja o Senhor Irmãos Daí Todos os inimigos De Deus Terão sido Derrotados E o diabo É o principal deles Louvado O principal adversário Louvado seja o Senhor Por causa do tempo Eu vou ter de Parar Eu pensava que hoje Ia conseguir terminar Mas Louvado seja o Senhor Então queridos irmãos Eu sinto que essa parte Foi necessária Para entender Irmãos Que Quando o Senhor Nos unge a cabeça Com óleo É para nos proteger Por um lado Para nos vincular A Ele Ele é o centro Conector do universo Então nós estamos Vincular Conectados Conectados com Ele Encabeçados Por Ele Eu leio de novo Aquele versículo Aquele que firmemente Nos conecta convosco Em Cristo A Cristo É Deus E nos ungiu É Deus Então a unção Que nós recebemos É para nos conectar Quando estamos conectados A unção Nos alcança Então é importante Nós estarmos conectados Louvado seja o Senhor Para outro lado A unção aqui É para nos proteger Como aquela Exemplo daquelas ovelhas Como os versículos Nós lemos O Senhor quer Proteger A nossa cabeça Hoje Hoje Nossa mente É o principal Alvo do inimigo Dos ataques dele Para debilitar A igreja É a chamada Vida da alma É na mente O homem fica na mente A mente É necessária A mente tem que estar Renovada Mas o inimigo Quer atacar A nossa mente Então eu senti Que hoje à noite Eu não ia Falar com tantos detalhes Mas na hora De preparar O Senhor também Me tocou Para falar Com mais detalhes Sobre O que está Nos bastidores A estrutura Desse reino Satânico E também A sentença Dele E o destino dele Para que nós Saibamos Contra quem Estamos lutando Então não é uma coisa Tão simples Irmãos Por isso nós Precisamos Estar unidos Jogar fora Todas as nossas Diferenças Barreiras Estar unidos Para acelerar Esse processo E derrotar Todos os adversários Do Senhor E pedir Que Ele nos guarde Blinde A nossa mente Que é o principal Alvo do inimigo Hoje É o que o anticristo Semana que vem Nós vamos concluir Essa parte Vamos ver O anticristo Usa isso Para enfraquecer A igreja Enfraquecer O exército De Deus Você sabe Queridos irmãos Um exército Com cabeça fraca Com emoção fraca Não consegue vencer Então nós precisamos Mais do que nunca Exercitar O nosso espírito Estar Conectados Com o Senhor Essa palavra Que o irmão Pedro Compartiu Domingo passado É chave Precisamos estar Conectados Cristo É Aquilo Aquele Em quem Tudo Subsiste Ele é o Conector Universal Ele é o Conector Central Deste Universo Nós Precisamos Estar Conectados Com Ele Serem Encabeçados Com Ele Amém Jesus é o Senhor Então eu concluo A palavra Esta noite E Vamos Orar Neste momento Pedindo Para o Senhor Nos proteger Nos guardar O inimigo Quer Atrasar Ao máximo A vinda Do Senhor Mas nós Queremos Acelerar Acelerar Esse processo Amém Senhor Jesus Nós te agradecemos Mais uma vez Senhor Como é difícil Nós Explicarmos Toda essa Estrutura Que o inimigo Montou Contra a tua Vontade Contra o teu Povo Nós Queremos saber Quem é o nosso Inimigo O inimigo Fora de nós Conhecer o nosso Inimigo Fora de nós Também conhecermos A nós mesmos Muito obrigado Senhor Porque a tua Palavra é completa A tua palavra Nos mostra Quem nós somos Para que nós Conheçamos a nós mesmos Também nos mostra Quem é o inimigo Senhor Expõe o teu inimigo Cada vez mais Nos fortalece No nosso espírito Para que nós Possamos ser fortes Senhor Que nosso espírito Possa dominar Todo o nosso ser Tripartido E termos Senhor Jesus Uma mente Totalmente renovada Uma mente Colocada no espírito Que produz vida E paz E também Uma emoção Senhor Vibrante Uma emoção Motivada Para cumprir A tua vontade Para acelerar A tua volta Queremos estar Focados Engajados E comprometidos Contigo O Senhor Abençoa Abençoa Todos os irmãos Lembra De cada um Deles Lembra Te dos ataques Que cada um Está sofrendo E tem sofrido Ó Senhor Jesus Tu foste o homem Tu sabes O que cada um Está passando Senhor Vem consolar Vem confortar Vem direcionar Vem iluminar Vem fortalecer Vem empoderar Nós oramos E te agradecemos E estendemos Nossas mãos Em tua direção Pedindo Senhor Que tu nos fortaleças Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Agora aguardem Irmãos Que haverá O compartilhar Logo após Esta palavra E amanhã de manhã Queridos irmãos Às nove e meia Para aqueles que quiserem Existe Haverá o louvor Com a mesa do Senhor E amanhã Às dez e quinze Nós temos Um encontro Com o irmão Pedro Dong Que vai dar continuação Continuidade A palavra de domingo de manhã Até a próxima oportunidade Deus abençoe a cada um E vamos ser fortes No exército do Senhor